AÇAILÂNDIA AÇAILÂNDIA, muito bom dia, já estamos a caminho, porque hoje a noite tem Marcha para Jesus em Açailândia, no Maranhão, e aqueles que nos acompanham por aqui, na segunda-feira, deve ter vídeo novo, uau, vídeo novo, quanto, perdi a linha de raciocínio, vídeo novo no canal. AÇAILÂNDIA 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 A gente almoça em Bacabal? AÇAILÂNDIA 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 AÇAILÂNDIE AÇAILÂN Treaty MORNING Música 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 Música